Há um rio cujas águas vêm do trono de Deus Há um rio cujas águas vêm do trono de Deus Há um rio cujas águas vêm do trono de Deus Vem com Deus e Senhor Vem com Deus e Senhor Vem com Deus e Senhor Purifica-me Vem com Teus rios Senhor Vem com Teus rios Ó Deus Vem com Teus rios Senhor Purifica-me Eu correrei pra Deus Eu correrei pro Pai E nada poderá impedir a imagem de Deus em minha vida Nada, 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 nada poderá impedir a imagem de Deus em minha vida Nada, 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 nada poderá impedir a imagem de Deus em minha vida Correrei pra ti, Pai Eu correrei pra Deus